Para quem tem dinheiro, vem travar o dinheiro agora. Trava hoje, o mercado pagando 5% mais inflação, chegou a pagar em março 6% mais inflação, tem papéis privados ainda sendo emitidos a 6,5%, 7% mais inflação. É o momento de proteger o seu dinheiro agora e ganhar com a marcação a mercado. Essa é a mágica do mercado, tanto em títulos públicos como em títulos privados. Só que essa informação você não vai encontrar no banco. Não é o gerente do banco que vai te dar essa informação. Eu fiz carreira em banco nos últimos 30 anos, há 5 anos estou em uma corretora representando a XP aqui no Paraná e em Santa Catarina. Eu vejo, toda vez que eu dava informação para o meu cliente lá, invista no Tesouro, invista em uma debêntura, ele levava uma advertência. O banco não queria. Então, você tem que procurar outras alternativas, tem que procurar outros meios, participar de eventos que me tragam informações novas. Você vai fazer sempre o mesmo. Então, quem tem dinheiro agora e tem planejamento, que é isso o único problema também. Outro problema do brasileiro é que ele não tem planejamento. Ele tem o dinheiro ali, normalmente ele quer tudo para liquidez. E quem quer tudo para liquidez, abre mão de oportunidades. Então, o que é a minha liquidez? Eu deixo no meu caixa, eu deixo para o meu dia a dia, meu faturamento de 6 meses, vou com o meu dinheiro pessoal de 6 meses e o restante eu monto uma estratégia e vou ganhar com a marcação a mercado. Qual que é a expectativa aí, né? Taxa de juros caindo 2% nessas estratégias, vão te gerar 60% de ganho. Em 4 anos, tem o potencial de dobrar o seu patrimônio. Então, você tem que estar bem assessorado, tem que procurar profissionais que, de fato, me tragam algo diferente. Se eu ficar numa única fonte, lá no meu gerente, achando que ele é o meu amigo, esqueça, você vai perder muitos negócios, vai perder muitas oportunidades. Então, curva de juros vem fechando, quem montou essa estratégia já está colhendo frutos aqui, tem que ser um bom momento. Precisa de crédito? Ótimo. Temos alternativas. Temos as empresas de fomento, temos o BNDES, né, que está vindo com recurso, porque muitas vezes falam, ah, mas o BNDES é difícil. Puxa, mas o BNDES não está lá para fazer caridade. Você tem que apresentar um projeto, olha, eu pesquisei mercado, tenho payback, eu tenho retorno, mostrar um estudo. Temos dinheiro, só que as pessoas muitas vezes não têm um planejamento. Não tem algo, vou investir lá 500 mil reais, mas qual é o retorno desse meu capital? É essa qualificação que o empresário precisa ter. Precisa voltar para um banco escolar, né, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma atualização no Cebrae, tem que buscar esse conhecimento. Senão, vou virar refém do sistema financeiro e de mols condicionais muitas vezes.